A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou lembrar-me de ti Eu vou chegar-me a ti Outro dia qualquer Eu vou chegar-me a ti Eu vou lembrar-me de ti Eu vou chegar-me a ti Outro dia qualquer Eu vou chegar-me a ti Uh... 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 Um relance Do outro lado do bar E só tinha vontade Vontade de chegar Um dia vem a tua imagem Neste meu cabeção Tu aceleras o ritmo Do meu coração Eu vou lembrar-me de ti Eu vou chegar-me a ti Outro dia qualquer Eu vou chegar-me a ti Eu vou lembrar-me de ti Eu vou chegar-me a ti Outro dia qualquer Eu vou chegar-me a ti Eu vou lembrar-me de ti Eu vou chegar-me a ti Outro dia qualquer Eu vou lembrar-me de ti Eu vou lembrar-me de ti Eu vou lembrar-me de ti Eu vou lembrar-me de ti